Vamos votar no Edmilson 50, 50, 50, 50, 50 Vamos votar no Edmilson 50, 50, 50, 50, 50 Vamos votar no Edmilson O Edmilson, ele é do povo Vote 50 pra ser diferente É Belém, é do povo, é Belém, tudo novo Essas obras, paradas, soltando desgosto É tudo novo, é tudo novo Na educação, na educação Segurança e lazer, segurança e lazer É o Ed em ação, BRT não para não Por quê? Olha o Edmilson aí, olha, olha Olha o Edmilson, vote aí Na inovação, uma nova história É os 50, Edmilson vai vencer Vamos votar no Edmilson 50, 50, 50, 50, 50, 50 Vamos votar no Edmilson Vamos votar no Edmilson 50, 50, 50, 50, 50 Vamos votar no Edmilson O Edmilson, ele é do povo Vote 50 pra ser diferente É Belém, é do povo, é Belém, tudo novo Essas obras, paradas, soltando desgosto O Edmilson, ele é do povo Vote 50 pra ser diferente É Belém, é do povo, é Belém, tudo novo Essas obras, paradas, soltando desgosto O Edmilson, ele é do povo, 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 é do povo